Opa, se você tá descalço, com o telefone na mão, deitado na cama, deixa o seu like e se inscreve nesse canal, mano, você vai ajudar muito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Tênas Pedro Negri Quem tá no toque é ele, DJ Nescau 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 Tchau, tchau Oi, eu sou o Márcio Luz, dono desse canal E vim passar aqui no final do seu vídeo pra pedir sua inscrição Mano, isso dá muito, muito trabalho fazer um vídeo desse Então deixa o seu like e comenta aqui Eu sou a Luz que eu vou deixar o seu comentário aqui no nosso final de vídeo Conto com a ajuda de vocês, falou